VARÃO RECORDS, GRAVANDO TUDO Mas ela é coisa de maluco Eu não sei viver sem teu amor E agora, gente, por favor, canta do fundo do coração VARÃO RECORDS, GRAVANDO TUDO Todo o seu, oh Manoela Agora todo mundo aponta o dedinho na frente e faz assim, vai Seu só, seu, só, seu Seu só, seu, só, seu Canta, Salvador! Seu só, seu, só, seu Seu só, seu, só, seu Sua Maris e todo mundo dançar com a gente Como é que eu digo? Os bombas Que delícia! É coisa de maluco Porque eu não sei viver sem teu amor Eu não sei se a vida Eu tava morrendo de saudade de vocês Sem ser todo arrepiado E agora é só viver Todo mundo quebrando com a gente pra cima Pra cima! Oh Manoela, você mexeu, você mexeu, mexeu Bateu, bateu, bateu Mais forte eu vi que era todo seu Vem comigo, vem! Oh Manoela, você mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mais forte eu vi que era Aponta o dedinho, aponta o dedinho Seu só, seu, só, seu Seu só, seu, só, seu E a coisa de maluco Perfeita simetria Quando ela é a mais bonita da Bahia Todo mundo sabe o fato Tudo que ela quer Porque eu não sei viver sem teu amor Eu não sei E a vida inteira eu te procurei Paixão Não sei, Fabinho Não sei, não E agora é só viver Essa é a nossa Vida, sua, vida, sua, vida, sua Vida, sua, vida Todo mundo é Você mexeu, você mexeu, mexeu Bateu, bateu Mais forte eu vi que era todo seu Alôzinho Todo mundo é Alô, calhão, meu amor Você mexeu, mexeu E o meu coração bateu E o meu coração bateu Mais forte eu vi que é O balanço é assim, ó Vai, vai Seu só, seu, só, seu Seu só, seu, só, seu Pereda, Neu, outro Por que eu não sei viver sem teu amor? Não sei Pra vida inteira eu te procurei Paixão E eu não sei viver sem meu amor? Nu sei não E agora é só viver a saibó Só eu Você mexeu, mexeu, você mexeu Bateu, bateu Mas pode ouvir que era todo seu Só você E o meu coração bateu E aí, mas pode ouvir Aponte o beijinho Seu, só, seu, só, seu, só, seu Que delícia! Só seu